Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a Lorraine em França? A Lorraine tem informações para a gente agora direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações? Oi, Ana, bom dia para você também e a todos e todas que nos acompanham. Bom, dois campograndenses foram presos no Paraguai nesta segunda-feira com 53 mil reais em dinheiro e uma pistola calibre 9 milímetros. Matheus Rosa Passos, de 21 anos, e Jean Carlos Silveira, de 25, estavam em um veículo. Eles estavam acompanhados de um paraguaio identificado como Rodrigo Rodolfo Paredes Valdez, de 31 anos. Eles foram abordados pela Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, lá em Pedro Juan Cabaleiro. A secretaria acionou a Polícia Federal Brasileira. Os dois brasileiros serão encaminhados para uma penitenciária aqui de Campo Grande. Mudando um pouquinho de assunto, o outro destaque que eu trago é a visita da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, que estará em Campo Grande amanhã, quarta-feira, para apresentar um projeto de qualificação para mulheres vítimas de violência doméstica. Damaris também cumprirá outros compromissos na agenda. Essa agenda ainda não foi divulgada. O que se sabe é que a ministra deve passar pela Casa da Mulher Brasileira, onde funciona a Delegacia da Mulher aqui em Campo Grande e que atende aí todo o estado de Mato Grosso do Sul e também vai passar em uma ONG voltada para atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. Damaris é a sexta ministra que vem a Mato Grosso do Sul neste ano. Ana. A Mato Grosso do Sul no sul 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 Obrigado.